Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Polícia Federal prendeu 11 pessoas por fraudes em financiamentos. A quadrilha lucrou quase 15 milhões de reais com o esquema. O esquema fraudulento foi descoberto no ano passado, depois que a Caixa Econômica Federal identificou um grupo de empresas de fachada em diversos financiamentos. A quadrilha era formada por empresários, contadores, despachantes, um gerente da Caixa Econômica e um funcionário do Instituto de Identificação do Amazonas. A quadrilha desviou pelo menos 15 milhões de reais desde 2013. De acordo com a Polícia Federal, o grupo criou 18 empresas fantasmas, a maioria no ramo de materiais de construção e realizavam empréstimos que variavam de 60 a 300 mil reais em nome de laranjas e até pessoas mortas. Eles criavam empresas fantasmas com base em sócios inexistentes. Eles iam até uma gerência da Caixa Econômica Federal, que eles tinham cooptado o gerente. E com base nessa sistemática eles conseguiam obter empréstimos para essas empresas fantasmas. Realizavam o saque de transferência para outras empresas do grupo e da organização. Os investigados pleiteavam empréstimos utilizando documentos falsos ou fraudados. E o gerente aprovava a documentação mesmo com indícios de fraudes. Os documentos que foram apreendidos hoje nos mandados de busca e apreensão ainda vão ser analisados tanto pela Polícia Federal como também pelo setor de inteligência da Receita Federal para podermos verificar o montante e os possíveis desdobramentos da atuação dessa quadrilha. A Polícia Federal cumpriu 11 dos 17 mandados de prisão. Duas pessoas foram presas em flagrante e 24 mandados de busca e apreensão também foram cumpridos. Três pessoas foram levadas à delegacia para prestar informações. Cinco milhões de reais do grupo foram bloqueados, além de carros e documentos. Dois flagrantes, um do contrabando desse mineral, raro, e um na posse de uma arma de fogo. A quadrilha vai responder pelos crimes de organização criminosa, financiamento fraudulento, falsificação de documentos e estelionato. Todos foram encaminhados ao centro de detenção provisória na BR-174. E a polícia prendeu um trio suspeito de tráfico de drogas na zona leste aqui da capital. Os três trabalhavam para a facção criminosa Família do Norte. Erinaldo Soares, o Ratão, Stanley Leandro e Eric Aguiar são acusados de vender drogas no Mauazinho. Com eles foram apreendidos entorpecentes e mil reais em dinheiro. De acordo com as investigações, Erinaldo é integrante da facção criminosa FDN e amigo do traficante foragido João Branco. Ele é uma espécie de gerente que gerencia o tráfico de lá, negocia, controla a movimentação de entrada e saída da droga. O suspeito já respondia pelos crimes de latrocínio, homicídio, tráfico de drogas e até participação em um roubo a um carro forte. Os três foram levados para a cadeia pública no centro aqui da capital. O governo quer melhorar a arrecadação e combater a sonegação fiscal. Muitas mercadorias têm entrado no Estado sem o pagamento dos impostos. A queda na arrecadação de impostos chegou a 300 milhões de reais. O Amazonas é o estado do país com a maior queda na produção industrial, 14,5%. Esse ano nós deveríamos ter um crescimento esperado da ordem de 1 bilhão e 100. Nós não só não vamos ter este crescimento, como ainda vamos ter uma frustração em relação ao que aconteceu o ano passado. A entrada de mercadorias que vem de Roraima sem pagar imposto ajudou na queda de arrecadação. Agora o governo quer combater essa sonegação fiscal. Agora nós estamos tomando medidas fiscais de restrição e estamos tomando medidas fiscalizadoras para que realmente a sonegação não aconteça. O secretário de Fazenda de Roraima diz que essas mercadorias que transitam de lá para cá têm benefício fiscal. Mas na prática o ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, não é arrecadado. Constatamos que 1,2 bilhão de mercadorias, de documentos fiscais, ingressaram no estado de Roraima sem cobrança de tributo. O estado de Roraima, em conjunto com o estado do Amazonas, estão fazendo esse trabalho para identificar a origem dessas mercadorias, bem como o trânsito dessas mercadorias. Os governos do Amazonas e de Roraima vão trabalhar em parceria para melhorar a arrecadação e combater a pirataria e o contrabando. O monitoramento vai ser feito com a ajuda do CIOPs e a cobrança vai começar pelos maiores devedores de impostos. Com uma expectativa de mais perdas na economia, essas medidas devem ajudar a equilibrar. Nove escolas da prefeitura que funcionam em prédios alugados vão fechar as portas. O custo com elas é de cerca de 7 milhões de reais por ano. Problemas estruturais, falta de alunos e de documentos. Esses são alguns dos motivos que levaram a prefeitura a fechar nove escolas que funcionam em prédios alugados. Cinco de ensino fundamental e quatro de educação infantil. Elas ficam nas zonas sul, norte e leste da capital. Cerca de 2.300 alunos estudam nessas unidades de ensino. Para o ano letivo de 2016, eles serão remanejados para outras escolas. Essas escolas, as crianças já estão realocadas automaticamente, não precisarão se preocupar com a matrícula e vão começar a estudar no início do ano letivo, no início de fevereiro, já nas novas escolas. O custo com essas escolas é de cerca de 7 milhões de reais por ano. Outras 164 continuam em prédios alugados, mas estão em processo de análise para identificar se há necessidade de permanecerem funcionando. Várias as frentes de planejamento que hoje a CEMED trilha no sentido de reduzir o nosso número de prédios alugados na rede. A par de uma série de projetos para a construção de novas escolas em análise e em elaboração. A rede pública municipal tem hoje 228 mil alunos. Inovações científicas e tecnológicas puderam ser vistas em uma feira na Fundação Nokia. São 43 projetos de alunos da instituição. Dois deles foram escolhidos para representar o Amazonas em mostras nacionais e internacionais. O objetivo dos projetos é transformar a inovação tecnológica em benefício à sociedade. Este aqui, por exemplo, é voltado à família. São sensores de peso que identificam a criança e notificam o responsável direto pelo celular, quando ele esquece o pequeno dentro do veículo. Você vê casos de crianças que acabaram morrendo porque foram esquecidas do carro pelos seus pais. E isso despertou nossa atenção. Nós pretendemos evitar isso, porque isso, na verdade, é algo banal. Então, se a consciência do pai não dá conta do problema, nós utilizarmos a tecnologia. A equipe foi selecionada para o Genius Olympiad, que acontece no próximo ano em Nova Iorque. Nosso trabalho aqui na Fundação é propor para os alunos a busca pela melhoria da sociedade. Então, eles começam a estudar, pesquisando artigo, projetos fora do Brasil, para ver o que eles podem trabalhar com foco de baixo custo e que beneficie a sociedade. Já o projeto Aqua quer reduzir o desperdício de água no setor agrícola. A ideia desses alunos do terceiro ano de informática conquistou uma vaga para participar da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, a FEBRASSE, em São Paulo, em junho do próximo ano. O agricultor vai agendar um horário de irrigação e o sensor vai fazer a verificação da temperatura. Se na plantação tiver uma temperatura boa, então ele vai poder realizar a irrigação. Se não tiver, ele vai poder agendar outro horário. E a expectativa é grande. É muito importante para eles essa experiência, que estão entrando no mercado de trabalho, em uma feira onde vão poder apresentar para vários pesquisadores e para vários empresários também. A feira da Fundação Nokia completa 14 anos em 2015. A ideia é estimular a criatividade e o talento dos alunos. Mostrar à sociedade projetos em nível tecnológico, de implementação também, e também com todo o arcabouço de pesquisa. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.